Todo mundo sabe que tem alguns personagens secretos os quais eu ainda não revelei na minha conta E obviamente eu tô muito ansioso pra poder mostrar todos eles pra vocês Mas cada um tem seu processo, cada um tem seu trabalho Vocês viram que eu mostrei o Ryzen E cara, ainda não tive tempo de poder mexer um pouco com ele Afinal eu fiquei alguns dias sem jogar um pouco aqui do game Mas hoje eu já estou de volta Então nada melhor do que mostrar um novo personagem desses secretos que eu tenho aqui E como vocês já estão vendo ali embaixo Eu estou falando nada mais, nada menos do que Meliodas Sim, ele mesmo, o conquistador, aquele que não pode ver, né? Uma Saicha Bom, né? Já vamos ver aqui simplesmente como que faz pra evoluir ele E aqui é onde o Chicote estrala, hein? Assalte E olha, eu já tenho algumas coisinhas, né? Opa! Não é um sonho tão distante que evolui esse carinha não, hein? Só falta dois dentes de conte, né? Que é Demonic Horn, Demonic Khaleesi e Fair Petals, né? E daí a gente consegue fazer a evolução do nosso querido Meliodas, né? Então já vamos equipar ele aqui novamente, né? Porque a gente não é bom nem nada Não precisa de algo tão estrondoso assim pra upar o Meliodas E eu tô ligado que o Meliodas, ele é tipo um terrestre muito bolado, muito do doido, né? E, cara, tô bem ansioso pra poder testar ele Até porque esse daqui eu não coloquei ele uma vez, tá? Talvez seja a primeira vez que eu vou acabar colocando ele em partida aqui agora Obviamente que eu não sou bobo, né? Eu vou aproveitar aqui pra fazer uma missão Vamos em Fable, é, Fable de Kingdom aqui Que... Nossa, vamos ver se a gente consegue chegar ali com... Eu acho que a gente consegue chegar com o Meliodas Acho que a gente consegue A gente vai lá A gente... A gente... Pera O que eu tirei aqui? Não, acho que o... Acho que dá, acho que dá Acho que dá Tô meio que na dúvida, mas eu acho que vai dar certo sim Ok Nosso queridão aqui já vai entrar logo em ação, né? A única coisa que eu preciso fazer aqui é colocar o nosso querido e digníssimo e glorioso Uzuia aqui atrás E eu tenho que tomar cuidado porque tá passando um aéreo ali Isso aqui é perigoso, tá? Aquilo ali não é boa coisa não, hein? Se eu quiser manter este... Este inf aqui, né, mano? Eu vou ter que conseguir upar logo esse meu Uzuia aqui Eu tô achando que eu não vou conseguir upar o Meliodas por enquanto não, hein, mano? É, se eu quiser conseguir pegar aquele aéreo ali Eu vou ter que gastar mais um pouquinho de grana Porque pro Uzuia começar a dar dano em aéreo Mano, eu preciso chegar um pouquinho mais longe nisso aqui, hein? Preciso de 26 mil Mano, não vai dar não Não vai dar não Vou ter que colocar o Metal Knight aqui Dar uns upgradezinho nele aqui E pedir um pouco de socorro Mano, eu acho que não vai dar tempo Acho que eu coloquei muito tarde Não, vai dar tempo sim, vai dar tempo sim Vai pegar lá no limite Vamos! Vamos, Metal Knight Boa, boa, boa Não me decepcionou Então agora chegou o momento, né Da gente finalmente testar aqui o nosso Meliodas E nossa, ele ataca em cone, mano Já vi que é... Nossa, 353 de dano Deixa eu ver aqui o Meliodas atacando Tá Vamos dar muita coisa 1750, primeiro upgrade Aí ele agora vai pro Mil Assassino Divino, né Que já vai... Ah, já vai pra um ataque melhor E não dá vários hits Tá Tá bom Tá bom, tá bom Ah, deixa eu só melhorar aqui o Uzui, né Porque senão daqui a pouco Esse carinha ele passa E aí não dá muito bom não Cara, tem um range interessante Mil de dano ali e tal 2500, 3500, 5000 Proemessia Sombria Nossa, voltou pro... pro ataque em cone Não sou muito fã do ataque em cone não, tá? Mas, dando seus 2500 de dano 6.000, 8.000 Tá, acabou É isso 4.042 de dano 7.1 de cooldown E 26 de range Isso que ele não está evoluído, tá? Deixa eu ver quantos Meliodas a gente consegue botar Quantos a gente consegue colocar Vamos ver aqui Mais um Eu acho que deve ser no total 4 ou 3, mano É, 3 Como eu havia previsto Deixa eu só melhorar aqui o nosso querido amigo Uzui E, olha Eu confesso que eu estou um pouco decepcionado com ele, tá? Esperava um pouquinho mais Um pouquinho, um pouquinho Não muita coisa Mas eu sei que ele é terrestre Ele não ataca Outras coisas, né? E... Mas eu sei que quando ele pegar o assalto lá Vai ser diferente Também eu tenho que lembrar que ele está level 1, tá? Level 1 Level 100 Quando ele pegar level 100 Ele vai dar simplesmente 36.000 de dano, tá? Que já é algo aí É... Interessante, tá? Vou upar um pouquinho aqui o nosso queridão É... 37.000 de dano é algo legal É algo legal Ele dá 36.800 A única coisa que eu quero ver agora É exatamente quanto que custa a brincadeira, né? Pra gente poder colocar aí Eu gosto muito do Meliodas É um personagem que eu gosto muito, né? Então... Acaba que o Meliodas, mano É um personagem que... É muito da hora Pena que eu acho que o pessoal deu um pouco de uma... Né? Uma lascada aí no anime Mas fazer o que, né? É... 7 Pecados Capitais Foi legal Só não gostei do link do final E olha Não é um personagem caro, tá? É 30.300 Para a gente melhorar aí O nosso querido amigo Meliodas Né? Dá pra gente upar ele bem baratinho Então, tipo, é um personagem bom Pra gente usar de começo, assim Bem legal É... Ele não tem, tipo, nenhuma passiva, nada Mas... Quando ele evolui, né? Que é aí que é onde a banda toca A gente precisa de... 12 Demonic Calice E 12 Demonic Horns E 6 Fair Pétals, né? E daí a gente consegue O modo Assalto do Meliodas, né? Que é aquela... Tipo, aquela armadura sombria Que ele tem e tal Se eu não me engano Ele luta com o Scanor Com essa... Com essa armadura dele Acho que quando ele vira... Não sei, não sei Só sei que, mano, ó Só sei Que o que é legal dele É que ele ganha 50% de chance de crítico É... Ele ganha 3 hits E o dano dele vai pra 206 mil Mas aí, quando for pra lá, né? Nossa, ele ganha... Ele ganha bem mais upgrade Bem... Nossa É outro personagem Outro personagem Aqui, ele até... Ele até dá 2 hits aqui, né? Pra falar que tá fazendo alguma coisa Mas é só isso O Meliodas morre por aqui Não é aquele personagem que... Né? Vai mudar o mundo Principalmente na primeira forma A gente sabe, mano Todo mítico Sem ser Volve É uma porcariazinha Pra não falar outra coisa Mas... Não é... Mano Não vai Não adianta Não... Tá ligado? Esquece Só aceita Inclusive, vou colocar uns Scanor aqui, né? Já... Ó, é engraçado Agora que eu parei pra pensar, né? Tipo, tem Scanor E o Meliodas Olha que doideira Os 7 pecados aí, né, mano? Chegando pro Balacubeco E... Cara É... As habilidades dele são bonitas, né? Isso daí a gente não pode negar Eu só não sei Como é que vai funcionar o ataque dele Quando tiver Evolve, né? Mas não é um personagem Que vai ser difícil Eu evoluir Por sinal Acho que vai ser um personagem Bem tranquilo É só basicamente Pegar os chifres Pegar ali as coisinhas Mano A gente vai upar ele Tranquilinho Tranquilinho Isso daí, é... Já nem... Nem tenho dúvida Mas... É um personagem bom Eu acho que por... Só tem essa questão Dele... Acho que ele é só terrestre, né? É... Então, assim Aí começa a complicar um pouco Mas a gente já conseguiu ver aqui Meu Deus do céu É muito... É muito efeito É muita coisa Muito, 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 muito Mas, assim Aparentemente é um personagem Que vale a pena Eu tenho que ver depois Eu não gosto muito Dessa ideia de cone, né? É... É... Eu acho que, tipo assim O melhor range A melhor maneira de você acertar alguém É igual o Zui aqui Né? Mas, melhor que isso É só isso daqui, ó Que o... Que o Metal Knight tem Que daí ele acerta um rangezão grande Tá vendo? Tipo, bate bastante gente De uma vez só Né? Mas esse cone aqui Você tem que colocar Tipo, de um jeitinho Delicadinho ali Dar uma atenção No rolê Dar um, né? Uma chegadinha Mas, enfim Rapaziada, é isso Esse é mais um dos meus personagens secretos, né? Que eu não havia contado pra vocês E, cara Comentem aí Vocês acham que o Melhoras É Zica Ou não?